A dica de download mobile do dia é Tomb Raider 2. Essa é uma reedição do clássico dos anos 90. Você está pronto para reviver uma das maiores aventuras dos games de todos os tempos? Então prepare seu Android 4.0 ou superior com 219 MB de espaço ou então seu iOS 7.1 ou superior com 232 MB de espaço. Neste jogo, Lara Croft precisa capturar a adaga de Xi'an, mas ela não é a única procurando a arma. Guerreiros, monges e membros enlouquecidos de um culto vão te atazanar o tempo todo. Para enfrentar esses caras, você conta com pistolas automáticas, lançadores de granadas, rifles M16 e muito mais. Neste jogo, você também desbloqueia 50 conquistas únicas, controla veículos variados como barcos e quadrimotos e ainda participa das aventuras da Máscara Dourada, a extensão original do game da década de 90. Isso sem contar a exploração de lugares como Tibete e Veneza. Para mais dicas de download mobile, continue ligado no nosso canal e também nos sites Baixa Aqui e Tecmundo.